Que dia glorioso para nós será, os salvos reunidos irão no céu entrar. O hino da vitória iremos cantar, e com Jesus na glória vêm nos visitar. Uma pedrinha branca, se eu lá receberei, escrito um novo nome que ainda eu não sei. Mas quando eu lá chegar, e eu receber, então meu novo nome eu hei de saber. Andava neste mundo de pecado e dor, das mãos do inimigo Jesus me libertou. Comprou-me com seu sangue, que na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedrinha branca, eu lá receberei, escrito um novo nome que ainda eu não sei. Mas quando eu lá chegar, e eu receber, então meu novo nome eu hei de saber. Jesus foi para o céu, nos prepara a lugar, ele nos prometeu que vem nos buscar. E na sua promessa, e na sua promessa, eu estou a esperar, eu sei que brevemente ele voltará. Uma pedrinha branca, eu lá receberei, escrito um novo nome que ainda eu não sei. Mas quando eu lá chegar, e eu receber, então meu novo nome eu hei de saber. Tens a beleza da cor, e a ternura das aves. Tens a pureza da flor, de perfumes suaves. Tens um aroma singelo, que passa sem trecha. Tens em tuas mãos, a palavra de ricas promessas. Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros. Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida. E só tu és meu Deus. Tens a sublima inocência no olhar da criança. Tens a sublima inocência no olhar da criança. E no dia a dia da vida és a esperança. De um barco que vai para o mar, mas que espera voltar. E que amanhã novamente o sol brilhará. Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros. Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida. E só tu és, e só tu és, e só tu és, e só tu és, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. No longo caminho de Emmaus, sem a presença de Jesus. É triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém. Mas este alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga. Transmitindo a paz, viajantes tristes de Emmaus, Consolados por Jesus. Já não lamento mais. Fica comigo. Fica. Não faz embora. Fica. Escura noite. Fica. Não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser A tua voz produz em meu viver A segurança que eu preciso pra vencer Mestre, fica No longo caminho pra Sião Os salvos não tropeçarão Jesus os guiará Seu Obra santa do Espírito Esta causa é do Senhor Como vento impetuoso Como fogo abraçador Estamos sobre terra santa Reverente e muito amor Nessa obra é decisiva Vigilante de temor Ninguém de tem é obra santa Ninguém de tem é obra santa Nem satânia o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém de tem é obra santa Esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando Espalhando suave amor Já se sente o perfume Da unção do Salvador E a noiva da viada De pureza E a noiva da viada Esplendor Esplendor Aguardando entrar nas boas Pra reinar com seu Senhor Ninguém de tem é obra santa Ninguém de tem é obra santa Ninguém de tem é obra santa Nem satânia o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém de tem é obra santa Nesta causa é do Senhor Ok, ok, boa noite A paz do Senhor Desculpe aí a demora Hoje é culto de doutrina Foi Hoje é culto de doutrina Foi Sempre devemos participar Sempre devemos estar atuante Você que tem o seu culto de doutrina Todo culto, não falte Não falte porque a palavra é maravilhosa Ok, então vamos começar mais um culto do tempo de recordar também Com os nossos ouvintes Aqueles que estão já esperando Ontem tivemos uma audiência Hora bendita João Batista Souza Uma ótima noite de salvação para os ouvintes do tempo de recordar Carlos Castro Abadias Lima, ok Um cowboy na placa Que é um perfil aqui bem sugestivo Boa noite Este hino é bem antigo Muito bom esse hino Olha, legal É uma pedrinha branca, meu irmão É antiguíssimo esse louvor E lindo, né? É antigo e lindo Maria da Conceição Moreira Irmão Carlos Gostaria de ouvir também um louvor Paz no Vale Com Luiz de Carvalho Valdeci Marinho Também boa noite A paz do Senhor Na alma morta A paz do Senhor E a nossa irmã Cícera Essa aí Vou te falar, viu? Eu vou te dizer Essa irmã Caiu do céu aqui Para nos abençoar, viu? Não esqueça esse nome Uma Cícera Maria Benção de Deus Boa noite Deus abençoe a todos Ok, obrigado Joel Santos A paz do Senhor Irmão Carlos Eu quero um hino Duas paz e amor Primeira flor A primeira flor Deve ser bonito esse louvor, viu? Tem aí, Valdeci? Já está separada Ok Wilter Rocha Paz do Senhor José de Paula É impossível O mar não se abre Eita, menino É isso aí? Por aí? Mais ou menos isso, né? Laílson Tavares Lindo hino Olha, vamos para 70 Crediabas disso Agil Castro Na escuta Diretamente do Rio De Janeiro José Lima Paz do Senhor Eu quero ouvir também Olímpicos Ramos Despedida Ok Valeu, meu cara O meu cowboy Cowboy, cowboy Cowboy Será que esse camarada É bom no laço mesmo, Valdeci? Neto Viana A paz do Senhor A todos os irmãos Do tempo de recordar Pense um pouquinho também Esse outro perfil A paz do Senhor Que Deus abençoe Lene Abreu Aí no Pé 100 Maria de Socorro Melo Silva A paz do Senhor Jesus Gostaria também de ouvir O louvor Glória Cantora Eliane Silva Nessinha Caetano A paz do Senhor E o W Cabral Olá, boa noite A paz de Cristo A todos E ontem eles ficaram Conversando até quase Doze horas da noite Rapaz Bom demais Esse povo Lailson Tavares Ó, glória Like assinado Inscrito Olha aí Bacana, hein Vão deixando o like aí, gente Pra ajudar na programação Viu? Newton Oliveira Newton, obrigado Meu Deus Lailson Tavares Deixei meu like Obrigado, meu irmão Saudades Dantas Souza A paz do Senhor Aqui é o missionário Olha aí, rapaz Nosso amigo missionário Dantas Já esteve aqui na nossa rádio Fiz uma entrevista com ele Tá aí no canal Irei colocar ao vivo O vosso programa Na minha rádio Aqui direto de Portugal Opa Olha aí Retransmissão aí Transmissão direto Pra Portugal aí Tá bom Maravilha Fica à vontade, meu irmão Aqui você é de casa Neto Viana Tenho que ir Jesus dos Crentes Conceito Cícero Nogueira Consuelo Vieira Também a paz do Senhor Larida Conceição Moreira A paz do Senhor Irmã Mônica A irmã Mônica É a nossa Nossa médica É? É E sim a Caetano Glória Ali dos louvores Neu de Nato Ok Mônica Mônica Ok Paz e Seissa O que? Paz e irmã Seissa Elisabeth Telma Paz do Senhor Também já Estamos Ok Bacana Consuelo Vieira Pode colocar o louvor De Jota Neto Rosto de Cristo Ok Iris E Cabral Cadê vocês? Olha a Cícera Conversando A Cícera Tá aí Eu tô aqui Tá certo Meu irmão Maria José Ramos Amorinha Paz do Senhor Jesus Amo esses louvores Antigos Sou de Alecria Espírito Santo O programa está uma bênção Obrigado pela Pela deferência Ao nosso programa Almir Bezerra Paz do Senhor Irmão Albadias Irmão Almir Bezerra Aqui é irmão Almir Bezerra De São Paulo Peço um hino A minha esposa Missionária Ozileide A Volta de Cristo É isso mesmo? Ozileide E a cantora Glória a Deus Cabral Acho A Irmã Cícera É uma bênção José Albadias Nunes Ednard Pentecote Paz do Senhor Irmão Carlos Irmão Albadias Tá na Nívia Sara Maciel Paz do Senhor Irmão Carlos Irmão Albadias Olha aí Chama ela aí Chama ela aí Cabral Chama essa irmã Meu irmão Boa noite A Paz do Senhor Maria do Socorro De Mero Silva O programa O programa está sem som? Não Isso aí Eu acho que está Está normal Está normal E tal Deve estar Ninguém está reclamando Cícero Nogueira Está O som? Normal? Então é o telefone dela Irmã Gracinha Martins A Paz do Senhor Abdenis Olha aí Meu amigão Abdenis Belo Um abraço para você Meu irmão Muito obrigado também Pela companhia E você que nos ajuda Desde o início Do museu Que esse homem Abençoa a gente Obrigado Senhor Consuelo Vieira Irmão pode botar O louvor com o Jota Neto Ok Tá bom Ele já se antecipou O Neves Nato aí Solange Ok Maria da Conceição Eu já falei Maria José Ramos de Amorim Gostaria de ouvir também O louvor com o Zé de Paula Se isto não for amor E ele canta esse hino Se isto não for amor É O Zé Eu acho que não Também não Eu acho que não Em Portugal Duas da manhã Se tiver ouvinte Será boa A rádio portuguesa É Deus Nato Mas tem os trabalhadores Da Seara Meu irmão É Portugal não dorme É Direto É igual São Paulo Mas se isto O Zé não canta não Esse hino É né Boa noite Hoje a paz do senhor Alagoas Maceió Irmã Iris Ruth Silva Paz do senhor também Muito obrigado Ruth Silva não Ruth Duarte E o Gerson Lee Gomes Eu estou aqui No pé do rádio Ouvindo o programa Tempo de recordar Um abraço Gerson Lee Gomes O homem do Viva Feliz Iris Ok Boa noite Graças e paz Ele foi buscar a Iris Viu né Eita Agora A trinca está completa Cícera Maria O W E também A Iris Está completa Chama mais gente aí Maria Lúcia Becalito Um abraço Que Deus abençoe A Maria Saraiva Mãe dela Ok Nossa pioneira Muito obrigado Consuelo Vieira Irmão Pode colocar Já falei Benedito Sabino Iris Ok O Cabral Aqui direto de Rio Branco No Acre Iris Ok A Iris é de onde hein Pastor Amaral Boa noite Boa noite Senhor Iris Tomarei o cálcio da salvação Que darei eu Todos os tesouros do mundo Não pagam O sacrifício Que ele fez por mim Por você Derramou o seu sangue Inocente Foi até o fim Morte de cruz Foi humilhado Sofreu açoites Em meu lugar Que eu não suportaria Irmãos Tem alguns irmãos aí Que ele diz que Nós não temos uma alma Nós somos uma alma Porque lá em Gênesis Está escrito E o homem Veio a ser Uma alma vivente Preste atenção O próprio Davi Diz assim Por que te perturba Dentro em mim Oh minha alma E aqui o Salmo 84 Diz assim Quão amáveis são Os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma Ele não está dizendo Eu sou alma A minha Se é minha Porque eu tenho Alguma coisa O meu corpo Possui uma alma Porque quando a alma Vai O corpo Fica Fica só o endereço Assim que você Bate as botas A alma Sobe A alma vai Ela sai do corpo Fica só a carcaça Então para Adão passar a ser uma alma Alguém colocou a alma Dentro dele Minha alma A minha alma Está anelante Ansiosa Para ouvir a tua voz E só Só quem ouve a voz de Deus É quem tem ouvido As igrejas Estão cheias de crente Que só tem orelha Quem tem orelha Só ouve o que o pregador Fala Mas quem tem o ouvido Agulçado Ouve a voz de Deus E a alma Se alegra A minha alma Está anelante E desfalece Pelos teus atros Está anelante 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 Pela palavra Anelante Para ouvir A voz de Deus O verdadeiro crente Ele vai para o culto Em espírito É verdade Ele não é crente Lagartista Nem crente Calango Que o pregador Está falando E ele só balançando A cabeça Ele não é uma marionete Que o pregador Faz dele o que quer Diga isso Diga aquilo Bota palmas Não dê glória Não dê glória a Deus Porque alguém pede não Não faça isso Porque Deus não recebe Esse tipo de glória Deus é aleluia Satanás está entrando No meio da igreja Irmão Sorrateiramente Distorcendo o culto A Deus O mundo está entrando Dentro da igreja Mas existe Um remanescente Que não se contamina Até o pardal Encontrou Casa E andorinha Ninho Para si E para sua própria Junto dos teus Junto dos teus Altários Junto dos Altares do Senhor Ah Refrigério Para a alma Junto dos Altares do Senhor A gozo A alegria Na alma Porque a alma Que está Junto aos Altares E o altar Não é só a igreja O altar É onde estiver Onde eu estiver Eu sinto a presença De Deus Junto aos teus Altares Senhor dos Exércitos Rei meu E Deus Meu Não há outro Deus Além de ti Junto dos Altares Irmão A perdão A misericórdia A renovação A libertação E alguém Marca o culto Da vitória O culto É culto disso O culto daquilo Culto é culto A Deus Irmão O culto do Avivamento Você marca o dia Que vai ser Avivado Que é isso Deus Deus recar De nós Avivamento É todo dia O que é Avivamento É os crentes Criar vergonha Na cara E viver Uma vida De santidade Está chegando Está chegando o dia Do ajuste De conta Irmão Satanás Está preparando O seu reinado E tem muito Quente Preocupado Com politicagem Eu vou lhe dizer Uma verdade Nada Nada Nenhuma lei Passa no congresso Sem a permissão De Deus Nenhuma lei Passa Seja qual for O político Seja qual for O presidente Nada acontece No mundo Sem a permissão De Deus As tuas dores A tua enfermidade É permissão De Deus Bem-aventurados Os que Habitam Irmão Habitar em tua casa Não significa Que está lá Dentro da igreja Não Tem gente Está na igreja Mas não se encontra Na presença De Deus Tem gente Que está No trabalho Mas está Na presença De Deus Bem-aventurado O homem Bem-aventurado O homem Bem-aventurado Os que habitam Em tua casa Louvarteão Continuamente Louvar Não é só cantar É apresentar A vida No altar Aleluia Irmão É andar Na presença De Deus Louvarteão Bem-aventurados Os que habitam Na tua casa Louvarteão Continuamente Você consegue Você Existe várias formas De adorar De louvar E a mais gratificante Que Deus aceita Não é o cantar É apresentar O corpo Em sacrifício Vivo A ele É se purificar É lavar as vestiduras É procurar É procurar Não sujar Não manchar A sua alma Com o pecado É ter antipatia Com o pecado É afastar-se do pecado É andar em santidade Deus requer de nós Pois somos representantes Pois somos representantes Dele aqui na terra Bem-aventurado O homem Cuja força está No Senhor Diga o fraco Misericórdia Mas Paulo Não disse assim Não Paulo disse Diga o fraco Eu sou forte Irmão Não distorce Essa palavra Paulo está dizendo Que mesmo Na minha fraqueza O Senhor É a minha Força Porque eu diria hoje Diga o fraco Misericórdia Jesus tem misericórdia De mim Então não se acostume Com viver fraco Porque você pode morrer A qualquer momento O Carlos Cachá correu Ele não gosta de apanhar não Correu Ele pode estar aqui Pelo menos escrevendo aqui O número de pessoas aqui Mas é isso aí Ele gosta de correr Ele tem venta De comer cuscuz com ovo Mas vamos para a palavra Bem-aventurado Cuja força está em ti Onde é que está A tua força Eu sou Eu sou forte Eu sou É não Tu és pó e cinza E só a misericórdia de Deus É a causa De nós não sermos consumidos Porque se ele fosse nos pagar Com os nossos pecados Não haveria nenhum mais vivo Nem mais um estaria vivo Louvado seja Deus Irmão Eu amo essa palavra Mas eu tenho nojo De mensagens Enganosas Hoje não se pega mais Contra o pecado Hoje é só vitória Hoje é só Oba-oba Hoje você é vencedor Você nasceu Para ser campeão E é só mentira Ninguém nasce Para ser campeão Ninguém nasce Para ser perdedor Ninguém nasce Para ser bandido Nem para ser herói Ser bandido É uma escolha Ser herói Também é Ser um vencedor É uma escolha Mas precisa estar Nos pés de Cristo Noé Ele decidiu Viver em santidade Noé Decidiu Agradar ao seu Deus Por isso foi trasladado Cuja força está em ti Em cujo coração Olha aqui Estão os caminhos Aplanados Em cujo coração Que a Bíblia fala Estão os caminhos Aplanados Onde é que está Onde é que está O teu coração Irmão Diz a Bíblia Onde estiver O teu coração Ainda se tiver O teu tesouro Ali está O teu coração Mas o coração Está aplicado A palavra Aleluia Bem-aventurado Uma coisa Força em ti E o coração Está por caminho Aplanado O qual Passando pelo Vale de Baca Faz dele Uma fonte Pode estar No deserto Ah irmão Você não sabe Que eu estou passando É porque você não sabe O Deus que você tem Passa no deserto Calado Gemendo Passa no deserto Se ele te mandou Para lá Fica lá Até ele mandar você sair Não sai Enquanto ele não mandar Ele não leva ninguém Para o deserto Para matar Mas para restaurar Para ensinar E lá A fonte da vida A fonte da misericórdia A fonte do perdão Ele é tremendo A gente não Não conhece um pouco Do nosso Deus Do Deus que nós temos A chuva também Enche os tanques Vão indo de força em força Cada um deles Em cima Aparece perante o seu Deus Você está aparecendo Até onde? O que faria Jesus Nos meus passos Será que ele faria Aquilo que eu faço Irmão Pergunte para você Senhor Tu aprovaria A atitude Que eu tenho tomado A vida Que eu tenho levado Como é que eu estou Me apresentando Diante de Deus Olha A misericórdia de Deus É grande Porque se ele fosse Nos tratar Como ele tratou Ananias e Safira Tenho para mim Que não ficaria Nenhum em pé No altar Caia tudinho Senhor Deus dos exércitos Escuta a minha oração E aqui Davi Está clamando Escuta Senhor A minha oração Atende as minhas súplicas Você tem que Clamar Se ele vai ouvir Ouvir Ele ouve Agora se ele vai atender Aí é com ele Não é com você Você não vai dar ordem A ele Que nem algum dia assim Eu determino Eu declaro Eu não declaro É nada Eu só peço Agora no dia que ele mandar Declaro Aí eu declaro Mas enquanto ele não mandar Eu só faço me expressar Apresentar a minha alma Diante dele Inclina os ouvidos Ó Deus de Jacó Olha ó Deus Escudo nosso E contempla o rosto Do teu ungido Porque vale mais um dia Vale mais um dia Nos teus átrios Não é na igreja Irmão Nos átrios do Senhor Vale mais um dia Na presença de Deus Do que outra parte Mil Preferiria estar A porta da casa Do meu Deus Habitar na tenda Da impiedade Porque o Senhor Deus é um Sol e escudo O Senhor Dará graça e glória Não negará Bem algum Aos que andam Presta atenção Não negará Bem algum Aos que andam De qualquer jeito Aos que andam Do jeito que quer Aos que andam Dizendo Tem nada não Não negará Bem algum Aos que andam Em retidão Então é você Que tem que andar Em retidão Diante daquele Que você vai Prestar conta Da sua alma Canta, canta Ó passarinho O teu instinto É somente cantar Eu me alegro Ouvindo o teu canto Pelas manhãs Antes do solo raiar Ao meio-dia E a tardezinha O teu cantar Alegra o meu Cala de vento A quieta de mar Jesus manda sossegar Cala de vento A quieta de mar Jesus manda sossegar Nas ondas escuras Uma sombra se vê Vindo, caminhando Causando favor Não tem mais Sou eu Jesus exclamou Estarei contigo Sou teu protetor Cala de vento A quieta de mar Jesus manda sossegar Cala de vento A quieta de mar Jesus manda sossegar Cala de vento A quieta de mar A rosa mais linda Que eu plantei No jardim do meu coração É tão sublime É tão sublime Em cada momento Seu perfume É sempre o meu viver Ah, eu sou tão feliz Assim Oh, mamãe Eu sou feliz Porque Tu me Tornaste Assim És a rosa Mais bonita Que eu Plantei No meu Jardim A tua presença É motivo De grande satisfação Minha mãezinha Minha mãezinha Ouvir teus conselhos Engrandece Engrandece Bem mais O meu coração Ah, eu sou Tão Feliz Assim Oh, mamãe Oh, mamãe Eu sou feliz Eu sou feliz Porque Tu me Tornaste Assim És a rosa Mais bonita Que eu Plantei No meu Jardim Que dia glorioso Para nós será Os salvos reunidos Irão no céu entrar O hino da vitória O hino da vitória Iremos cantar E com Jesus Na glória Vem multiplicar Uma pedrinha branca Se eu lá receberei Escrito um novo nome Que ainda eu não sei Mas quando eu lá chegar E eu receber Então meu novo nome Eu hei de saber Andava neste mundo De pecado e dor Mas não sou inimigo Jesus me libertou Comprou-me com seu sangue Que na cruz verteu E no livro da vida Meu nome escreveu Uma pedrinha branca Eu lá receberei Escrito um novo nome Que ainda eu não sei Mas quando eu lá chegar E eu receber Então meu novo nome Eu hei de saber Jesus foi para o céu Nos prepara a lugar Ele nos prometeu Que vem nos buscar E na sua promessa Eu estou a esperar Eu sei que brevemente Ele voltará Uma pedrinha branca Uma pedrinha branca Eu lá receberei Escrito um novo nome Que ainda eu não sei Mas quando eu lá chegar E eu receber Então meu novo nome Eu hei de saber Tens a beleza da cor E a ternura das aves Tens a pureza da flor De perfume suave Tens um aroma singelo Que passa sem trecha Tens em tuas mãos A palavra de ricas Começas Tens 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 em tuas mãos Uma mina De ricos tesouros Mais preciosos Que a prata Mais ricos Que o ouro Tens a vitória Na morte Tens o segredo Da vida E só Tu és Meu Deus Tens a sublime inocência É no olhar Da criança E no dia a dia Da vida É essa esperança De um barco De um barco Que vai para o mar Mas que espera voltar E que amanhã Novamente o sol Brilhará Tens Tens em tuas mãos Uma mina De ricos Tesouros Mais preciosos Mais preciosos Que a prata Mais ricos Que o ouro Tens a vitória Na morte Tens o segredo Da vida E só Tu és E só Tu és E só Tu és Meu Deus Meu Deus Oh, quão bom E quão suave é Que os irmãos Vivam em união É como O olho precioso Sobre a cabeça E a barba De arame Oh, quão bom E quão suave é Nós vivermos Em paz e amor É assim Que nosso Deus Se agrada Uma igreja Preparada Para a vinda Do Senhor É assim Que o nosso Deus Se agrada Uma igreja Preparada Para a vinda Do Senhor Vamos Irmãos Nesta batalha Com coragem E vigor Levando A Bíblia Na mão E no coração A paz Do Senhor Levando A Bíblia Na mão E no coração A paz Do Senhor De quem é Do Senhor Oh, quão bom E quão suave é Que os crentes Vivam em união Combatendo contra o pecado Pregando a paz e a salvação Ó quão bom e quão suave é Vê nas trevas brilhando a luz É assim que nosso Deus se agrada Uma igreja preparada para a volta de Jesus É assim que nosso Deus se agrada Uma igreja preparada para a volta de Jesus Vamos, irmãos, nesta batalha Com coragem e vigor Levando a Bíblia na mão e no coração A paz do Senhor Levando a Bíblia na mão e no coração A paz do Senhor Levando a Bíblia na mão E no coração A paz do Senhor Eu me perdi No grande abismo tropecei E por uma estrada Desconhecida me arrastei Me angustiava Não tinha nada A vida mais sem vida A vida mais sem vida Eu vivi A minha voz Não tinha quem chamar Minhas mãos vazias Nada tinham pra mostrar Era o retrato Era o retrato Era o retrato Do meu cansaço Quantas noites frias Eu vivi Quase sem vida Sem esperança Sem esperança Gritei teu nome Jesus Jesus Me deste força Me deste força Me levantaste E hoje confesso E hoje confesso Te amo Incluíste Incluíste minha vida Nos teus planos Hoje vivo Hoje vivo pra falar Do teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz Semeará tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada dia Cada dia que eu vivo Eu te amo Te amo Incluíste minha vida Nos teus planos Hoje vivo pra falar Do teu amor Do teu amor Agora Minhas mãos mostram ao mundo Tua estrada Minha voz Semeará tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Deus Deus fala Deus fala ao coração De quem só planta o amor E vive na palavra E busca a sua luz Deus Reveste a nossa fé Renova nossos dias Seguindo nossos passos Moldando nosso ser O amor que Deus nos dá O amor que Deus nos dá Alegra o coração Nos fortalece E esse grande amor Que me ofereceu É a paz no meu caminho A paz pro meu viver Nas lutas que passamos Tristezas amarguras Reacendem nossas vidas Uma nova esperança Uma nova esperança Nós temos nossa história Nós temos nossa história E Ele que é Deus Nos dá vitória Se em teu viver Não há lugar Pra embalar Os sonhos teus Busque essa luz Busque essa luz Busque esse amor Aquela fé Que vem de Deus A cada momento A cada minuto Não esqueça Ele está perto Ele está perto Pra te ajudar Te abençoar Sempre está perto Te abençoar Te abençoar Te abençoar Se em teu viver Não há lugar Pra embalar Os sonhos Os sonhos teus Busque essa luz Busque essa luz Busque esse amor Aquela fé Aquela fé Ele está perto Ele está perto Enche-me do teu poder Enche-me do teu poder Enche-me do teu poder Pois de ti Pois de ti eu quero ser Espírito Tu enche-me do teu amor Tu enche-me do teu amor Tu enche-me do teu amor As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar Espírito Espírito Enche-me do teu amor Espírito Enche-me do teu poder Pois de ti Eu quero ser Espírito Enche-me do teu amor Espírito Enche-me do teu poder Enche-me do teu amor E eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Senhor, eu sei que é teu este lugar Muitos querem te adorar Toma tua direção Ó vem, ó Santo Espírito Os espaços preencher Reverência a tua voz Vamos fazer Podes reitar, Senhor Jesus Ó sim, teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber Que estás presente Que aqui Reina Senhor Neste lugar Visita cada irmã Ó meu Senhor Dá-lhes paz interior E razões pra te louvar Desfaz toda tristeza Incerteza Incerteza ou dissabor Incerteza ou dissabor Glorifica o teu nome Ó meu Senhor Podes reinar Podes reinar Senhor Jesus Podes reinar Ó sim Teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber Que estás presente Aqui Reina Senhor Neste lugar Neste lugar Podes reinar Senhor Jesus Ó sim Teu poder Teu povo sentirá Que bom Senhor Saber Que estás presente Aqui Reina Senhor Neste lugar Eu vim aqui no templo Senhor Senhor Buscar poder Estou angustiado Sem forças pra vencer Perdão Senhor Te peço De todo o coração De Ti eu mais preciso Tu és meu grande amigo Com banheiro Com banheiro mais que irmão Cristo 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 Eu estou aqui Estorando aos Teus pés Perdão 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 Me impedir Cristo Cristo Eu também sou Quem Embora Sendo pecador Eu sou Filho de Deus Cristo Cristo Eu estou aqui Por Tua compaixão Por Tua compaixão Pensei Pensei que não mereço Mas dá-me o Teu perdão Pensei Dizendo Podioso Senhor Eu sei que és Por isso Estou pedindo E sei que estás Teu filho Quero agora Tua paz Cristo 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 Eu estou aqui Estorando aos Teus pés Perdão Me impedir Cristo Cristo Eu também sou Teu Embora Sendo pecador Eu sou Filho de Deus Cristo Cristo Eu estou aqui Estorando aos Teus pés Perdão Me impedir Cristo Cristo Eu também sou Teu Embora Sendo pecador Eu sou Filho de Deus Cristo Cristo Eu estou aqui Estorando aos Teus pés Perdão Me impedir Alguém me convidou Pra mudar de vida Veio e me mostrou Todos os Seus manjares Eu somente ouvi Prestei bem atenção E depois respondi Pra deixar meu Jesus Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu não quero não Constrou-me Suas vantagens Ele me fez proposta Quis me convencer A dar-lhe outra resposta Mas fiquei orando E assim fui vencido Aquela tentação Eu não quero não Clamem bem alto O sangue de Jesus Me cubra Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não Eu posso até morrer Mas viverei com Cristo Não posso te deter Estou em perigo Quem me separará Não a tripulação Prefiro estar com Cristo Pra deixar meu Cristo Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não Eu não quero não A luz não se une com as trevas Eu não quero não Eu vou embora deste mundo brevemente E nem saudades comigo eu levarei A uma pátria que me espera adornar No fim da jornada Este mundo eu deixarei Estão Filhos de crentes Que nasceram no evangelho E se afastaram dos caminhos do Senhor Aquele dia sentirão grande tristeza Quando perceberam que seus pais Jesus levou Está tão perto Está tão perto Está chegando a hora Eu vou embora e aqui não volto mais Está tão perto e vem sem demora Já vou embora para casa de meu pai Há muitos crentes Se envolvendo com este mundo E simplesmente com Jesus E simplesmente com Jesus não Não vão subir E sem demora Já vou embora para casa de meu pai Quem estiver Obedecendo a sã doutrina Com as lâmpadas Com as lâmpadas bem acesas Contra o mar Verá Jesus O Rei da glória Ninguém vai tirar você da mão de Deus Ninguém vai tirar você da mão de Deus A lua pode não brilhar A lua pode não brilhar E o sol pode escurecer Mas da mão do meu Jesus Ninguém vai tirar você Não, não, não Você é joia preciosa para Deus O seu nome está escrito no livro da vida O preço Jesus O preço Jesus pagou Quando na cruz morreu Para ver você feliz E ser um cidadão do céu E ninguém vai tirar você E ninguém vai tirar você da mão de Deus Ninguém Ninguém vai tirar você da mão de Deus A lua pode não brilhar E o sol pode escurecer Mas da mão do meu Jesus Ninguém vai tirar você Quero ver Deus mandou um anjo ficar com você E o Espírito Santo Pra te consolar Vejo uma muralha de fogo Vejo uma muralha de fogo Que está a te rodear Vejo uma muralha de fogo Que está a te rodear É Jesus que fez isto Pra o inimigo não te tocar E ninguém vai tirar você Ninguém vai tirar você Ninguém vai tirar você da mão de Deus Ninguém vai tirar você da mão de Deus A lua pode não brilhar A lua pode não brilhar E o sol pode escurecer Mas da mão do meu Jesus Ninguém vai tirar você Não, 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 não Ninguém vai tirar você da mão de Deus Ninguém vai tirar você da mão de Deus A lua pode não brilhar A lua pode não brilhar E o sol pode escurecer Mas da mão do meu Jesus Ninguém vai tirar você Deixei o trono de glória Por amor a ti Nasci numa manjedoura Pra te ver feliz Peregrinei tanto nesta terra Mostrando o meu amor Curei cegos e aleijados Perdoei ao pecador Perdoei ao pecador Mas você sabendo disso Não se importou por mim Como um pátrio a voar Você tentou fugir Depois você se cansou Depois você se cansou E a meus braços retornou Passa dia, passa ano Sou sincero, não te engano Tudo pode acontecer Te amo Te amo Aquelas noites Que chorei por ti Até mesmo Te chamei E tu não quis Me ouvir Guardei bem o teu nome Pra não me esquecer Esperando Esperando que um dia Você voltasse a mim Mas você sabendo disso Não se importou por mim Como um pátrio a voar Você tentou fugir Depois você se cansou E a meus braços retornou Passa dia, passa ano Sou sincero, não te engano Tudo pode acontecer Te amo Espera se estás cansado Com o dedo da pesada cruz Espera Espera na santa promessa O Deus que falou cumprirá Ainda que tudo aconteça Espera Deus não falhará Espera 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 um pouquinho mais Espera Espera Que não tiras Espera Deus não falhará Espera Somente em Deus Espera Porque o teu socorro Virá No momento do céu Espera Igual você Não deixe Não deixe Se o tempo temporal Vem surgir Maior Bem maior É Jesus Espera 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 um pouquinho mais Deus não falhará Deus não falhará Deus não falhará Jesus é o mesmo Cumprindo hoje eternamente O seu poder O seu poder Com o tempo Não passou Caíram reinos e impérios Neste mundo Mas seu poder Ainda é o mesmo Não mudou Jesus não mudou E não mudará Ele ainda é o mesmo Mesmo sempre Ele será Jesus não mudou E não mudará Se tu tens Hoje ainda O Senhor te abençoará Jesus te cura De qualquer Infermidade É poderoso E quer milagres Cooperar Se tu estás Passando por dificuldades Contar pra Ele Ele solucionará Jesus não mudou E não mudará Ele ainda é o mesmo Mesmo sempre Ele será Jesus não mudou E não mudará Se tu tens Mas hoje ainda O Senhor te abençoará Mas hoje ainda O Senhor te abençoará